Seria um erro da minha parte não falar para vocês que o Brasil não merecia estar passando o que está passando. Eu tenho 75 anos de idade. Eu falo brincando que eu tenho energia de 30 e tesão de 20. Eu acho que é por isso que eu não tomei vacina ainda, porque o pessoal não sabe se eu é 30, se eu é 20 ou se é 75. Então agora eu estou dizendo que é 75 e a semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não importa de que país, não importa se é duas ou uma só, eu vou tomar a minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina, porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid. Mas mesmo tomando vacina, não ache que você possa tomar vacina e já tirar a camisa, já ir para o boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando. Não, você precisa continuar fazendo o isolamento e você precisa continuar utilizando máscara e utilizando álcool gel. Pelo amor de Deus, esse vírus, essa noite, matou quase duas mil pessoas. É que as mortes estão sendo naturalizadas. Porque a gente ouve de manhã, de tarde, de noite. A gente liga um canal de televisão, lê um jornal, liga um rádio. Ou seja, é falando da morte, então você vai naturalizando na cabeça das pessoas. Mas eram mortes que muitas delas poderiam ser evitadas. Evitadas se a gente tivesse um governo que tivesse feito o elementar. Você sabe que a arte de governar não é fácil. É a arte de saber tomar decisão. Então, o presidente da república que se respeitasse e que respeitasse o povo brasileiro, a primeira coisa que ele teria feito em março do ano passado era criar um comitê de crise. Envolvendo o seu ministro da saúde, envolvendo secretários da saúde dos estados, envolvendo cientistas da Fiocruz, cientistas do Butantan e outros cientistas. E toda semana orientar a sociedade brasileira do que fazer. Era preciso priorizar dinheiro e comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta Terra. Porque nós tivemos momentos em que teve vacina que a gente sequer aceitou. A própria Pfizer tentou oferecer vacina e a gente não quis. A Organização Mundial da Saúde, porque nós tínhamos um presidente que inventou uma tal de cloroquina. Nós tínhamos um presidente que falava que quem tem medo do Covid é marica, que o Covid era uma gripezinha, que o Covid era coisa de covarde, que ele era ex-atleta e que, portanto, ele não ia pegar. Esse não é o papel, no mundo civilizado, de um presidente da República. Um presidente da República deveria ter esse comitê de crise e toda semana ter uma voz oficial do comitê de crise orientando a sociedade, visitando os estados, visitando as cidades, vendo as condições dos hospitais, trabalhando para ajudar a fazer hospital de campanha onde não tivesse hospital, tentando evitar que faltasse outro figênio, como faltou em Manaus. Esse era o papel do presidente da República. Agora, ele não sabe o que é ser presidente da República. Ele a vida inteira não foi nada. Ele não foi nem capitão, ele era tenente e foi promovido porque se aposentou. E se aposentou porque queria explodir quartel, porque ele virou um dirigente sindical dos soldados, queria mais aumento de salário. Depois que ele se aposentou, ele nunca mais fez nada na vida, ele foi vereador. E deputado, durante 32 anos, exerceu o mandato e conseguiu passar para a sociedade a ideia de que ele não era político.